Olá, eu sou a Renata, fundadora do Grão Gourmet. E eu estou aqui para dizer por que você deve fazer a nossa assinatura de cafés especiais. Primeiro, pela qualidade dos nossos cafés. Nós compramos os melhores lotes de café arábica da Safra e torramos artesanalmente. A qualidade dos nossos cafés nem se compara com os cafés tradicionais. Segundo, porque você pode escolher se quer receber seu café em grãos ou moído e até o ponto de torra. E nós entregamos todo mês na sua casa. É muito prático. Terceiro, porque você pode cancelar quando você quiser. E você será sempre muito bem atendido. Eu dou a minha palavra. Se você já é nosso assinante, deixe aqui o seu comentário. Se você gosta de café e nunca provou um café especial, faça a nossa assinatura. Você não vai se arrepender. Um abraço cafeinado e até a próxima.